Atenção pra quem quer revender folhado ouro branco, folhado ouro amarelo, ouro, pra quem quer comprar relógio, pode vir pra sucesso que aqui tem tudo isso e com bom gosto que essas duas meninas aqui fazem pra você com facilidade de pagamento, com tudo que você tem de leite, é ou não é menina? Isso mesmo, são mais de 8 mil itens a sua escolha. Eba, vamos começar mostrando o que? Vamos lá, nós vamos mostrar o folheado, lembrando que a tacada é no mínimo 10 peças e 60 reais. Essa pulseira? 1,90 a pulseira pra homem. Só 1,90? Isso mesmo, no mesmo preço a pulseira de tercinho, no mesmo preço gargantilha de bolinha diamantada e corrente Cartier. Qualquer peça dessa, 1,90. É, baratinho, baratinho, vem chegando o dia das mães, você pode comprar, revender, vai todo mundo querer comprar com esse preço que elas fazem aqui. O que mais agora, Erika? Olha, agora o preço de a tacada de 3,90 vai encontrar corrente rabo de rata com o vingente, tá? Brinquinhos, vários modelos e pulseirinha de pedrinha. Qualquer um desses você está conferindo, 3,90? Isso, e tem mais, por 3,90. Você vai encontrar, né, só, você vê muito modelo de brinco. Tem o anel. Anéis, pedra da lua. Tem a pulseira. Pulseira com 3 pingentes e conjuntinhos. Brinco, corrente pingente. 3,90. Agora vamos ver ouro, vem cá, vem cá, mostra ouro. Olha só, tem meia aliancinha. Nós temos meia aliança, tá? Tem várias cores. Nós temos corrente com pingente também, tudo em ouro. E também tem a pulseira de pedrinha, tudo com garantia. Qualquer uma dessas por R$ 36,00. Imagina, você presentear uma pessoa que vai fazer 15 anos, aquela pessoa que você gosta por R$ 36,00, você vai estar presenteando com ouro, com joia. E aí, se quiser folhado, você já sabe que aqui também tem na R$ 36,00, no Tatuafé. No telefone 294-9988. Santo André. 44-388-266. Santo Amaro. 55-23-9696. Na Lapa. 38-314-55. No centro. 232-8182. Tudo isso é sucesso!